Estamos no município de Messias Targino, mais precisamente aqui na residência da Prefeita Constitucional que está aqui ao nosso lado, que é a Prefeita Shirley, Shirley Targino. Shirley, vamos falar um pouquinho sobre algumas ações administrativas. Nós sabemos que a gestão vem medindo esforços para proporcionar o progresso do município e o bem-estar social dessa gente maravilhosa. Como você comenta, então, algumas obras, tanto obras de infraestrutura quanto obras assistenciais, enfim. Como o programa de trabalho elaborado pela gestão vem atuando, Prefeita, aqui em Messias Targino? Nós conseguimos um avanço muito grande na nossa cidade. Graças a Deus, a educação deu um salto muito grande. Além do IDEB, que era 3.7, passou para 5.1, que foi um número muito alto esse ano, 2024, nós conseguimos investir muito na infraestrutura e na capacitação dos professores. Nós fizemos uma escola modelo, que está aqui em pleno funcionamento, já entregue, todas as salas climatizadas, uma estrutura maravilhosa. E a valorização do magistério? A valorização do magistério, todas as salas com professores formados. E climatizadas? Climatizadas e com auxiliares para crianças que têm TDAH, autismo, todas elas têm um acompanhante, um cuidador. Muito bom. Prefeita, nós sempre perguntamos sobre todas as áreas, mas com um especial olhar para a saúde e a educação, você falou aí com muita propriedade sobre esses avanços, esse cuidado com a qualidade de ensino também, com a diminuição ou até mesmo com a extinção da evasão escolar. Mas no tocante à saúde, nos casos de média e alta complexidade, como a prefeitura atua nesses casos aqui no município? Bom, nós conseguimos fazer convênios com outros municípios. Convênios assim, a prefeitura licita com Alexandria, com Mossoró. Informa de consórcio? É, informa não, a gente licita e compra o serviço. Então, as especializações que a gente não tem aqui, a gente oferece o serviço, levando o paciente no carro da prefeitura até essas outras cidades, como Mossoró, Alexandria, Caicô, Pau dos Ferros. Onde um não atende o outro serviço, a gente leva. De forma que seja atendido. De forma que seja atendido. Prefeita, e com relação às parcerias aí com as demais esferas, tanto o governo do Estado, o governo federal, vamos lembrar aí a atuação dos parlamentares, com relação à Messias Tagino, estes, Shirley, estão realmente atendendo com as expectativas? Nós temos parcerias com os deputados e senadores que ajudam a nossa cidade. Aí é o que a gente tem recebido. Tem o deputado João Maia, que é um messiense, né? Meu marido, ele ajuda muito o município. Tem o senador Stifson, que está ajudando o senador. Tem o ex-senador Jean Paul, que também ajudou o município. Estamos, inclusive, agora concluindo a obra dele. Temos deputado Neilton, deputado Bernardo, deputado Nelton, deputado Coronel Azevedo. Todos eles ajudaram ultimamente o município. E o ex-deputado Jean Soares, que agora é do Tribunal de Contas, também foi um parceiro muito bom para Messias Tagino. Prefeita, Messias Tagino se notabiliza por várias peculiaridades, né? Primeiro pela localização geográfica, pelo clima, enfim. A gastronomia, que é uma delícia. No tocante é o turismo. Como você pontua essas ações destinadas ao turismo local? Nós criamos em Messias o turismo de aventura. A gente incentivou o rapel. Implantamos o rapel na Serra do Junco. Agora estamos com um projeto para colocar a tirolesa, que eu espero ainda ter a oportunidade de colocar agora, esse ano. O projeto está todo pronto. Vai ser um atrativo muito grande. É um atrativo. Aí pegamos o turismo rural, né? Visitação às fazendas, os casarões, a Casa do Mel. Incentivamos o projeto da Casa do Mel, que tem visitação guiada na Casa do Mel. E temos também aqui a Vila do Empreendedor, com o corredor gastronômico. Onde hoje nossa cidade, ela é conhecida pela Terra do Crochê, aprovada em lei pela Assembleia Legislativa. E está dando um salto muito grande com as crocheteiras, fazendo peças para outros estados. Você falou aí sobre a Casa do Mel, Chile. Existe também aqui a cultura da apicultura no município? Sim, existe sim. É uma fonte de renda também. É uma fonte de renda e é muito forte na cidade. E com relação aos jovens, é bom sempre a gente lembrar dos jovens. Nós estamos aqui com a prefeita de Mício Estagino e já concluindo aí o seu segundo mandato consecutivo, eleita pela vontade soberana desse povo maravilhoso daqui. e está se aproximando aí, se avizinhando aí o 31 de dezembro, que encerra a atual gestão. Para os jovens, prefeita, qual a sua mensagem para um futuro bem melhor? Com relação à juventude, primeiro eu peço muito incentivo, incentivo que o jovem estude. Estude, se capacite. Nós trazemos oportunidade para a cidade, inclusive com geração de emprego e renda. Hoje aqui nós temos a fábrica da Guararapos, aqui na cidade. Que beleza. Que faz, fabrica mil peças, mil peças por dia para as lojas Riachuelo. E são 50 funcionários de carteira assinada, maioria jovens. Além da gente incentivar com a parte de educação, a gente tem uma parte muito forte, cultural e esportiva. Muito forte mesmo. Cultural e esportiva. Essa busca aí pela iniciativa privada, realmente foi um marco, um dos marcos da atual gestão. Mas com relação a outros investimentos de empresas privadas, qual os estudos levantados aqui no âmbito do município de Messias Estagino, com relação à força dos ventos, como a implantação de parque eólico, existe esse levantamento, foi feito aqui dentro do município, prefeito? Aqui a nossa região, ela está se mostrando boa para a energia solar. Solar, boa. Os parques eólicos ainda não, não deu para cá ainda. Mas a gente tem, inclusive, a prefeitura falando em geração de emprego e renda, a prefeitura construiu um galpão, aonde está a fábrica da Guaraná. E agora, no plano de governo do prefeito Arthur, se Deus quiser, ele vai construir mais um, até porque já houve visitação e interesse em uma fábrica de bonés ser aberta aqui no município. E isso vai ser muito bom para melhorar a nossa economia, ajudar ainda mais na nossa economia. Nós sempre perguntamos também, Chires, sobre a agropecuária. É bom lembrar sempre o homem e a mulher do campo, tem o período de estiagem, tem também os cortes de terra. Existem também as iniciativas públicas para ajudar o agricultor. Então, como você comenta também essa preocupação constante com relação a eles? A gente tem a questão da estiagem aqui, que é forte, né? Mas esse ano 2022 e 2023, nós conseguimos perfurar 34 poços e instalar todos, porque não adianta só perfurar. E agora, em 2024, estamos guardando o denox, já com 20 poços marcados, já para também ajudar. Então, ou seja, a gente apoia o homem do campo com estradas, com passagens molhadas, com poços perfurados e instalados, porque se não instalar, você não fez nada. E também, aqui nós temos uma bodega agroecológica no município, que foi criada no governo de Arthur. E agora, e nós só melhoramos a bodega, a bodega recebe todos os, tudo o que o produtor rural produz. ele tem um espaço, a prefeitura fornece, ele comercializa, custa zero, tem um funcionário que faz isso para ele, e é um espaço do agricultor, que tem a feirinha, tem a feirinha, incentiva pioneira, e o incentivo pioneiro, e o sábado e o domingo tem a feirinha, mas funciona todos os dias. Que maravilha, meu irmão, Chico. Pois é, então vamos falar um pouquinho também sobre alguns pontos de hídrico, com relação a recursos hídricos, porque nós que andamos todo o Nordeste brasileiro, nos deparamos com situações difíceis, uma delas de respeito ao abastecimento d'água. Existe essa problemática aqui no município de Messias, Existe a gente? Existe, existe. Nós somos abastecidos hoje pela Armando, que vem de... Armando, Arnobio Abreu, que vem de Açú, O sistema adutor. O sistema de adutor. Mas, a gente mora no sertão, a gente incentiva com barragens, melhorias de açúd, barragens submersas, inclusive já tem várias construídas no município, e poços, que é o que a gente conta melhor para poder ajudar melhor o agricultor. Muito bem, prefeita, já com a consciência do dever cumprido, evidentemente, qual é a sua mensagem para esse povo maravilhoso para um futuro ainda melhor? Nós sabemos que existem muitas obras, tanto de infraestrutura como assistenciais, que já foram licitadas, outras que irão serem licitadas até 31 de dezembro, mas a sua mensagem para um futuro melhor, para essa população gloriosa, guerreira, e hospitaleira aqui de Messias Tagino. É, eu espero que Messias Tagino siga no rumo certo, que realmente que a gente tem a oportunidade de continuar com esse trabalho que a gente vem fazendo. Messias Tagino hoje é uma cidade de referência, referência em desenvolvimento, referência em obras estruturantes, coisas que não tem aqui na região, nos nossos vizinhos, e a gente fica muito orgulhoso disso. eu saio com a sensação do dever cumprido, que eu fiz a minha parte, e sei que Arthur vai cumprir, Arthur vai ser eleito, e vai cumprir com tudo que está sendo feito aí, porque ele está preparado, amadurecido, e com vontade de fazer mais pela sua cidade. e aí vamos lá